A gente, claro que quando eu falo da empresa da gente, eu estou falando no âmbito científico, em 1998 foi desenvolvida uma linguagem que se chama o Simplified Molecular Input Line Entry Specification, que a gente chama de SMILES, como abreviação. O SMILES é uma abreviação 1D de moléculas, e a gente consegue escrever essas moléculas de uma forma 1D, dando totalmente a informação funcional, dando a informação de posição, dando a informação de isomeria, tudo. A gente consegue, através do SMILES, dizer tudo da molécula, a gente consegue ser específico para a molécula. Então aqui, por exemplo, a gente tem a representação 2D do metanal e do metanol. Temos um nome aqui, e em seguida a gente tem o SMILES aqui. A gente pode ver que o SMILES, eu não vou ensinar vocês a como escrever o SMILES, isso não é o ponto de interesse daqui da palestra da gente, claro. Mas aqui a gente pode ver que o SMILES do metanal, ele é completamente diferente do SMILES do metanol. Então a gente consegue ver que escrevendo a molécula em uma forma 1D, eu consigo ter todas as informações necessárias para diferir ela do seu isômero funcional, que é o metanol. Então isso para a gente é ótimo, porque a gente pode utilizar essa representação, o SMILES, para a geração de moléculas utilizando o gerador que se chama PPO, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é basicamente, a gente vai começar a aprender. Se o algoritmo, por exemplo, vou falar para vocês de um exemplo bem besta. Vamos dizer aqui que, por exemplo, o algoritmo da gente, ele vai colocar letra por letra, ele não vai colocar molécula por molécula. Quando eu estava mostrando para vocês o gerador no celular de vocês, vocês até já viram, vocês vão escrever uma palavra e, sei lá, você vai escrever PAI, você completa com PÃO, por exemplo. Então você escreve PAI e o seu celular, ele já completa a terceira palavra. É basicamente a mesma coisa que a gente está tratando sobre com o SMILES. Você vai botar primeiro o hidrogênio, quando ele ver primeiro o hidrogênio, ele vai dizer qual é a probabilidade que eu vou ter aqui a próxima molécula? Vai ser o carbono, o próximo átomo? O carbono, então ele bota o carbono. Depois ele vai dizer, agora vai ser um outro hidrogênio ou vai ser um outro carbono. Ele vai fazendo isso aleatoriamente, porque ele vai partir do mesmo início e ele vai fazer aleatoriamente, ele vai colocar hidrogênio, depois ele bota um carbono, depois ele bota um hidrogênio, depois ele bota um carbono, etc, etc, etc. Até que ele bote um número, vamos dizer, basicamente, que ele encontre uma codagem, vamos assim dizer, uma sequência que ele nunca viu e que ele vai dizer, tá bom, vou parar agora. Ou então, uma sequência que ele já viu bastante e que ele sabe que está presente no final de moléculas. É basicamente assim. Como ele já viu que a maior parte das moléculas, elas se terminam com o SMILES do final, com essa parte final da molécula, ele vai parar assim que ele encontrar isso. Então, parece bem doido, mas é só você pensar. Esse gerador, ele vai primeiro, antes de conseguir gerar moléculas, ele vai ter que, primeiro, ver moléculas. Por exemplo, se eu estou criando esse artifício, esse programa para diferenciar fotos de gatos e de cachorros, eu preciso treinar essa inteligência artificial, dando para ela fotos de gatos e de cachorros. Então, após ver várias fotos de gatos e de cachorros, é que a inteligência artificial vai poder dizer para a gente, ah, é um gato, é um cachorro, é um gato, é um cachorro. E vai poder gerar para vocês fotos de gatos e de cachorros. Vai poder dizer, ah, eu quero um gato. Então, ele vai conseguir desenhar para você uma foto de gato, porque ele já viu várias e ele consegue combinar pontos de vários gatos diferentes para criar fotos de gatos ou para criar fotos de cachorros. O algoritmo que a gente utiliza é a mesma coisa. Ele teve que ver moléculas. Ele teve que ser treinado a partir de algo. Porque como é que ele vai criar uma molécula se ele nunca viu uma molécula? Então, a gente vai dar para ele vários smiles e ele vai estudar esses smiles, vai tentar entender esses smiles e ele vai saber qual é a ordem correta. É assim que ele vai entender que depois de um hidrogênio vai vir um carbono nos smiles. E ele vai conseguir identificar que quando eu tenho aqui o igual ou zero, que vai ser essa aqui correspondente a essa carbonila, a chance que a molécula tenha acabado é muito grande, porque eu já adicionei N átomos e agora eu adicionei isso, essa parte, então a probabilidade que a molécula se acabe é muito grande, então ele acaba. É basicamente assim. Então, a gente pode dar aqui para esses smiles essa informação de ligação dupla, como vocês viram, ligações simples, ligações triplas. A gente pode dar noções de isomeria RS, a gente pode dar noções de isomeria Z e E, etc. A gente pode dar várias informações para os smiles. E como o gerador foi treinado antes com vários smiles, ele vai saber reconhecer e ele vai conseguir gerar automaticamente. Então, vamos seguindo. Eu sei que deve ter sido muita informação agora nessa parte do desenvolvimento de moléculas utilizando a inteligência artificial, mas vamos entrar agora num caso, num estudo de caso, que foi um caso aqui da empresa da gente.